Olá pessoal, deputado federal André Janones falando ao vivo aqui direto da Câmara dos Deputados. Chegando agora do plenário, a sessão acaba de se encerrar e agora sim se discutindo efetivamente a volta do auxílio emergencial. Eu tenho algumas novidades para passar aqui para vocês sobre os pontos principais, né, que é relacionado à inclusão ou não dos beneficiários do Bolsa Família, a discussão acerca do valor desse novo benefício também. Vou passar aqui rapidamente para vocês, hoje uma importante medida provisória foi aprovada por nós aqui no plenário da Câmara, acabei de sair da sessão e vou atualizar vocês e já fazer uma convocação para vocês, um dia que pode ser decisivo na nossa luta pelo retorno do auxílio emergencial, que já está praticamente consolidado e também na definição do valor. Vamos lá, então vamos primeiro trazer para vocês o que a gente tem de concreto acerca do valor. Eu quero pedir primeiramente para você compartilhar essa live, a gente precisa que ela chegue nos quatro cantos do país. O meu pedido a você é que compartilhe essa live para a gente poder trazer mais pessoas para cá. Quanto mais pessoas tiver aqui, maior é a nossa força em defesa da população brasileira. Então vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre a questão crucial que todo mundo quer saber relacionada ao valor. Tem muitos veículos de imprensa divulgando que o valor do auxílio emergencial seria de 250 reais, que o martelo já teria sido batido. Eu quero dizer para vocês que isso, até a data de hoje, não passa de especulação. Até a data de hoje, repito, não há nada definido. Então a gente ainda pode reverter essa situação. Eu estou protocolando projeto para que esse valor possa ser aumentado. A gente exige aí um mínimo de 500 reais no valor do auxílio emergencial. Claro que se vier no valor de 600 reais é melhor ainda. Claro que esse é o cenário ideal, mas o mínimo que nós estamos propondo, que nós estamos aceitando é o valor de 500 reais. Não vai ser uma luta fácil. Eu estive hoje a tarde toda aqui na Câmara dos Deputados. O clima não é favorável ao valor de 500 ou de 600 reais. Está quase se formando um consenso pelos 250 reais, mas ainda é possível reverter. Vocês sabem que eu não minto para vocês. Nossa relação aqui via redes sociais, minha com o meu público, sempre foi feita na base da confiança da verdade, falando cara a cara, olho no olho. Mesmo que às vezes isso me custe um alto preço, mas eu não dou falsas esperanças para o povo brasileiro. Então eu estou dizendo para vocês, olhando nos olhos de vocês, que se a gente se unir, a gente consegue aumentar esse valor de 250 aí, para quem sabe, pelo menos 500 reais. Para isso eu preciso da participação de vocês. Sozinho eu não tenho força. O respeito que eu conquistei aqui dentro dessa casa, é porque eles sabem que vocês, que o povo brasileiro está comigo. Então agora eu quero anunciar para vocês de forma oficial, nós vamos fazer mais um chamado, mais uma convocação, mais um clamor em nome do povo brasileiro, que mais necessita de ajuda nesse momento da tribuna da Câmara dos Deputados. Mas para isso eu preciso de vocês comigo. Então para você ajudar essa nossa luta, você que precisa do auxílio emergencial, e mesmo você que não precisa, mas que se solidariza com quem precisa, eu peço a você que nesse momento, clique aí no botãozinho de compartilhar, senta o dedo, não custa nada. Eu quero dizer para os beneficiários do Bolsa Família, eu vou fazer um pedido diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele possa se posicionar de forma dura e efetiva, para não permitir que os beneficiários do Bolsa Família fiquem fora da lista de beneficiados do auxílio emergencial. Repito, não há nada de concreto até aqui. Eu farei esse grande apelo, em nome do povo brasileiro. Vocês vão acompanhar aqui pelas minhas redes sociais, e eu espero que eu possa trazer uma resposta positiva para vocês, aí sim, anunciando de forma oficial que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Então eu quero pedir a você, deixe aí nos comentários agora uma sugestão de qual tema que você quer que nós abordemos, qual a luta que você pede que o deputado federal André Janundes dê voz, leve até a tribuna da Câmara dos Deputados, porque esse é o meu papel, falar em nome de vocês. A função de um deputado, eu sempre falo isso, é fiscalizar, legislar e representar, e quando eu uso aquela tribuna para falar em nome do povo brasileiro, é isso que eu estou fazendo, representando vocês. Vacinação caminhando, Bolsa Família incluído no novo auxílio emergencial caminhando, e a luta principal e a mais difícil que a gente vai travar agora é para que não fique nos 250 reais, que a gente consiga aumentar para 300, 400, 500 ou 600, mas que a gente consiga algum tipo de aumento. Continuem acompanhando aqui, compartilhando o conteúdo, porque qualquer novidade eu trago para vocês em primeira mão, de forma oficial. Pessoal, agora eu vou resumir bem rapidinho o que o André Janundes acabou de falar, para caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda. Muito bem, em questão do auxílio emergencial, o André Janundes vai estar protocolando hoje para encaminhar o auxílio a 500 reais, porque o que está quase certo é que o auxílio emergencial será pago em 250 reais. E o André Janundes e os demais deputados estão lutando para que esse auxílio seja pago a 500 reais. Hoje tem sessão na Câmara dos Deputados, e o que está quase certo é que o auxílio emergencial será pago em um valor de 250 reais e o pessoal do Bolsa Família vai ficar de fora. Mas isso não foi confirmado ainda, tá bom? Porque a luta dos deputados é para que o auxílio seja a 500 reais e o pessoal do Bolsa Família também possa receber esse auxílio emergencial. Se você não puder ver a sessão de hoje, não se preocupe, porque eu vou colocar aqui nesse canal o resultado da sessão. Eu vou trazer para vocês se o auxílio emergencial vai ser de 250 ou 500 reais ou até mesmo outro valor, tá bom? E se o pessoal do Bolsa Família também vai receber ou não o auxílio. Então se inscreve no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo. Pessoal, não esqueça, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, tá bom? Esse foi o vídeo. Até no próximo, se Deus quiser.